O Ju, mano a mano, com o Dracena, ganhou, foi pro chão, o Juizão olhou, pensou e marca a pênalti! Marca a pênalti para o Corinthians! Deu pra ver claramente o Daronco conversando pela comunicação, pelo fone, né? Com o Heleno Gonçalves Todesquini, o árbitro lá de fundo. Longa distância, vem a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! GOOOOOOOL batendo o pênalti! Mandou pra um lado, exatamente o lado que o Price pediu pra ele bater.